Angelina Jolie esteve em Londres perante a estreia europeia do novo filme que assina como realizadora. Depois de In the Land of Milk and Honey, produzido em 2011, Angelina regressa atrás das câmaras com Unbroken. O filme conta a história de Louis-Sylvie Zamperini, antigo atleta olímpico e prisioneiro de guerra norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Zamperini morreu este ano com 97 anos. Foi um desafio, mas também uma experiência maravilhosa, porque conhecemos esta pessoa extraordinária. Tornámos-nos todos amigos dele, ele guiou-nos em todos os momentos do filme. Sempre que nos esquecemos de uma cena, um momento, uma personagem, ele ajudava-nos com a sua memória extraordinária. Em abril de 1943, durante um bombardeamento no Japão, o avião de Zamperini foi abatido e caiu no mar, antes de ser socorrido e feito prisioneiro pelos japoneses nas ilhas Marshall. O piloto andou à deriva durante 47 dias. No início disse-me que queria o melhor de nós. Quando me disse isso, percebi que teria de organizar as minhas ideias desde o início. Tendo alguém do calibre da Angelina Jolie a prometer-nos dar-nos o melhor, não podemos mesmo falhar. O argumento do filme é da autoria dos irmãos Cohen e baseia-se num livro de Laura Hillenbrand. O filme da estreia é marcado em dezembro e janeiro na maioria dos países, chega aos ecrãs portugueses no dia 8 de janeiro. O filme da estreia é marcado em dezembro e janeiro.